Como é de conhecimento de todos, estamos no período de seca e no dia de hoje, 10 de setembro de 2024, vou mostrar para todos vocês a situação dos rios que cortam o colar metropolitano da região do Vale do Aço. Fique por dentro e acompanhe o vídeo comigo. O canal Drone do Vale, piloto Vanderlei Amorim. Olá pessoal, seja bem-vindo. Estou neste momento na cidade de Antônio Dias, Minas Gerais, região do colar metropolitano da região do Vale do Aço. E este é o rio Piracicaba. O rio Piracicaba é um curso de água do estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil. Pertence à Bacia do Rio Doce. Nasce a 1.680 metros de altitude em uma das vértices da Serra do Caraça. Em São Bartolomeu, no distrito de Ouro Preto, Minas Gerais, percorre 241 quilômetros até a sua foz do Rio Doce, no município de Ipatinga. Estamos vendo neste momento uma das represas da Hidrelétrica Sacarvalho, que alimenta parte da usina Aperã no município de Timóteo, Minas Gerais. A Hidrelétrica Sacarvalho tem capacidade instalada de 78 MW de geração e foi inaugurada em setembro de 1951. Temos ouvido, nos últimos dias, que o país está passando por uma crise hídrica sem precedentes por falta de chuvas. E aqui, na região, não é diferente. Além da importância da quantidade, a qualidade da água também é muito importante. Este tapete de algas presentes na represa pode ser bonito, mas prejudica. Segundo o site Brasil Escola, o aumento exagerado de algas e outras plantas aquáticas promove liberação de gases com odores desagradáveis. Surgem toxinas no ambiente aquático, as quais são produzidas por algumas espécies de cianobactérias. Essas toxinas podem desencadear até mesmo a morte de peixes e até humanos. Você vai ver agora a diferença do volume da água do período de seca e o período de chuvas. Essas imagens foram cedidas pelo canal Fly Show do meu amigo Juan. A diferença é gritante, você não acha? As águas do rio Piracicaba, por origem natural, são do tom marrom e no período de seca, se torna esverdeada. Você pode notar, em função do seu volume, as águas estão transpondo as comportas existentes. E no canal natural, após a represa, o comportamento do rio do período de chuvas é bem volumoso em toda a sua extensão. Veja agora a diferença como está o período de chuvas e o período de seca. Surpreendente, você não acha? Por isso, é fundamental que o ser humano respeite e proteja a biodiversidade, preserve o meio ambiente para manter o equilíbrio dos ecossistemas, e ainda conserve os recursos naturais para que não se esgotem, sensibilizando as pessoas quanto a isso, para que elas repensem os seus hábitos e atitudes no seu dia a dia, em prol da preservação da vida. Vai aí uma pergunta para nossos telespectadores. Se nós precisamos de chuvas para nossa subsistência, então, por que chamamos o tempo chuvoso de mau tempo? Você pode perceber que na maioria da previsão de tempo dos canais abertos, tratam o tempo estável ou tempo chuvoso de mau tempo. E ainda, dizem quando está ensolarado, está fazendo o tempo bom. Eu acho que vale a pena a reflexão, você não acha? Afinal, tempo chuvoso ou tempo estável não é mau tempo. Dando sequência em nossa jornada, o vídeo agora será mostrado na região do Complexo Severo, ou seja, mais ou menos 2,5 km em linha reta da represa de Antônio Dias. Vou mostrar para vocês a sequência do rio Piracicaba. Acompanha comigo! O curso d'água deste local mostra que o canal do rio está bastante estreito e ainda com uma lâmina menor que 10 cm de volume de água. Uma pessoa consegue passar facilmente pelo rio, sem correr o risco de afogar-se. Uma tristeza! Muita pouca água, pessoal! E aí? Você está gostando do conteúdo? Deixa o like! Ah, não é inscrito do canal? Eu peço que você faça sua inscrição. E se quiser comentar, ah, nesse ponto você vai brilhar! Ok? Essas imagens mostram a situação do rio Piracicaba após as máquinas da usina Hidlexa Carvalho. Essa visão é subindo o rio. Veja como está o volume. Agora, o lado oposto, na mesma hidrelétrica, descendo o rio, porém, no período chuvoso. Este outro ponto, ao lado da BR-381, e na entrada da cidade de Aguaraçu, próximo aos túneis, o leito do rio possui uma largura maior, porém, a lâmina d'água também não passa de 10 centímetros. Essas imagens foram cedidas pelo canal Ferreira Oliver Drone. Veja a diferença do mesmo local, porém, de outro ângulo. Podemos perceber que é impossível atravessar o rio caminhando, pois agora o rio está cheio no período chuvoso. Estamos ainda próximos da BR-381 e chegamos na divisa das cidades de Coronel Fabriciano e Timóteo. Os bancos de areia que estão presentes no rio Piracicaba impressionam pela quantidade. E aqui faço uma observação. Se Timóteo utilizasse água do rio Piracicaba para alimentar a cidade, talvez estarei em apuros. Agora, de outro ângulo, no mesmo local, veja a diferença para o período chuvoso. Impressionante! Chegamos ao último ponto de cobertura de nosso vídeo. Estou na cidade de Ipatinga, Minas Gerais e este é o Hospital Masso Cunha. E daqui enviarei o drone para o rio Piracicaba e a sua foz que acontece no Rio Doce. Mostrarei para vocês a situação dos bancos de areia que se formaram tanto no rio Piracicaba e também no Rio Doce. Acompanha comigo! A situação é a mesma. Uma lâmina d'água menor que 10 centímetros e muito banco de areia no rio. Vemos à direita do rio Piracicaba uma parte da Mata do Parque. É uma área de preservação ambiental. Inclusive, é uma das maiores de Minas Gerais, se não a maior. Ainda bem que essa parte da mata está bastante conservada. Chegamos à foz do rio Piracicaba sobre o Rio Doce. É notório que a situação dos rios estão bastante críticos com relação ao seu volume. Banco de areias enormes são vistos em seus leitos, além do volume d'água bastante reduzido. Espero que o período de chuvas chegue bem rápido para trazer alívio na qualidade do ar que respiramos e alívio para os volumes dos rios. Pessoal, este é o vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não deixe de clicar no like e se puder, deixe também um comentário. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.